e chegando aqui rapidamente mais uma vez aí no canal né chegando muito bem mandando aí aquele abração fortíssimo é para você que acompanha e o canal tá é novo por aqui seja muito bem-vindo tá bom fique à vontade tá eu sou Pedro aqui ó trazendo aqui um desenho tal modelinho de uma casa pequena para você que tem um terreno aí tá querendo fazer uma casinha bacana com dois quartos pega a visão desse modelinho de planta tá é um desenho em 3D um desenho simples bem elaborado aqui para você fazer aquela casa charmosa e sair fora do aluguel né tem muitos aí que já tem um terreno né aí tá querendo construir tá sem nenhuma ideia então pega a visão aqui ó tá modelinho tá top tá rapidamente aqui eu vou explicar certinho para você como que é essa casinha por dentro aqui olha só ela aqui vão deixar essa posição aqui para gente interiê olha só aqui eu tenho a sala a sala de TV bancadinha cozinha lavanderia e aqui eu tenho dois dormitórios os dois do mesmo tamanho praticamente tá o quarto de casal na frente e o outro de solteiro aqui com capacidade para duas camas ali ó e aqui um banheiro único banheiro social de aproximadamente um metro e vinte tá modelinho de de casa pequena bacana aí ó no canal para você pegar aquela visão tá querendo construir então tá aí o modelinho show a banca bancadinha ali que charme gente próxima cozinha ali ó lá que top tá demais modelinho de casa em vale a pena você conferir tá aproveita e se inscreva no canal aqui ela com um telha gente para você fazer na roça ó na sua chácara telhadinho quatro quedas olha isso aí show de bola opcional tá bom gente você pode fazer um outro modelo de telhado aqui a parte de trás da casa ó aqui a área de serviço a dois quartos você pode pegar o gancho do mesmo modelo né alterar fazer aí três dormitórios tá se você tem um terreno maior você pode jogar aí três quartos tá e fazer aí um pegar essa ideia aqui e alterar tá bom para frente para os fundos e fazer aí os três dormitórios mesmo que seja dois pequeno e o maior vai dar tudo certo tá bom mas aí é uma ideia bacana ali com aquele corredorzinho virado ali ó esse ver aqui para entrada para os dormitórios você pode também cancelar também fazer direto né também achar que a fica muito complicado então corta a parede direto que cabe tranquilo que esse corredor aqui tem um metro e vinte ó tá então é o tamanho ideal para um banheiro que ele é de um metro e vinte também ou por 2,85 aproximadamente tá bom então isso aí ajuda muito aí ó modelinho bacana aí no canal para você beleza um abraço muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui volto já já aí no próximo vídeo valeu tchau